Olha, gente, ela tá brava porque nós vamos sair uma semana de férias e eu quero que ela leva as bikes. Gente, vocês não tem noção do transtorno que isso é. Eu enrosquei isso aqui. Agora eu cortei um negócio aqui de câmera de ar pra calçar porque riscou tudo perto do meu carro. E foi um transtorno. Eu enrosquei as bikes numa árvore. E agora ela tá fazendo eu montar aqui tudo de novo. Pensa. Sem contar que gasta o dobro de combustível pra levar. Olha a cara de brava dela, gente. Nossa, eu enrosquei tudo do meu carro. Ela fica mais linda ainda. Meu moleque. Quando o mozão falar, vamos comprar umas bikes, vamos comprar um transtorno para o carro, cai nessa não. Vai lá dela não, que isso aí não tem amor de carro não. Amor, eu não sou materialista. Ah, eu sou assim, que isso aqui, olha, é fruto de muito trabalho. Ah, materialista o quê? Pronto, falei? Trabalhei de móveis, filha. Eu quero ver quantas vezes a bonita vai andar de baixo. Ah, você sabe que eu ando. A única preguiçosa falar de psiqueta é você. Não, não vem, não vem querendo... É, sim. Fazer de mim um atleta, assim, do dia pra noite, não. Tá bom, né? Amor, o treino tá certo não, hein? Nossa, teia de aranha ele ficou guardada ali. Fez a linda, como diz ele. Mas dessa vez, pelo menos, não vai ralar. O dia já riscou tudo aqui, ó. Eu falo que acaba com tudo, com o negócio. Como reclama, viu? Arrameu, né? Não, é por causa disso. Tu é trabalhosa. O que a gente não faz, né? Não lembro mais as medidas que era. Missão cumprida, gente. Montei. Realmente, ela tem razão mesmo. A paz que a criança tá. Acha mesmo que ela vai preocupar? Foi difícil? Não. Foi fácil. Foi você que fez. Viu? Gente, não cai nessa, não. Não compra. A hora que a tua mulher falar Eu quero andar de bicicleta. Dá a bicicleta pra ela. Fala, vai andar no teu bairro, no quarteirão. Na... Como chama, amor? Na academia, sem sair do lugar, no ar-condicionado. Esquece isso. Vamos. Vamos. Teu nome deveria ser Dor de cabeça. Prejuízo. Só você procurar a vida de cabeça, então. Toma, não toma banho. Posso. Essa bicicleta, gente. Não. O meu único problema com essa bicicleta não vai ser esse. Dias difíceis estão por vir. Eu sinto isso. No meu coração. Eu acho que o melhor vai vir. E outra com gripe, a pessoa não pode ir pro cítico, o negócio de poeira piora. Tem uma semana pra gente ir. É lá já. Tô curada. Que eu não enrosque essas bicicletas em lugar nenhum mais. Porque, olha, é difícil andar. A gente se esquece com o museu que tá aqui em cima. Tudo pronto. Só falta encher os pneus da bike e ralar, né, preta? E partir. É nóis. Urânia que nos espera. Te amo. Ah, eu acho justo você me amar mesmo. Eu deixo a hora que eu passar minha raiva e te respondo. Já risquei meu carro pra todo lado. Montei o trem errado, desmontar tudo de novo. Não, isso não é vida. Saudade de você, Rodrigo. Nossa. Tchau. Tchau.